E agora é o seguinte, temos visitas, o Caio, a Fernanda, acabou de acordar a cara dela também, eles montaram a barraca deles ainda, eles vão montar, e a gente tá aqui com o colchão, que eu acordei com a bunda no chão que vocês viram, aqui ó, com o nosso super líquido de fazer bolha de sabão, a gente vai fazer o que? Vai pegar esse negócio aqui, que eu passei o produto ontem, e vai jogar no colchão pra ver se ele sai bolinhas, se sai bolinhas quer dizer que a gente achou o furo, se não sair a gente só gastou dinheiro e tempo pra jogar fora, então é isso que a gente vai fazer agora. E vamos ver como vai funcionar. Primeiro eu vou regular aqui o negócio que eu tô bombando aqui, ó, esse negócio da pão gênio é muito bom, uma libra é muito bom, ó, vai longe. A coisa é certa, pelo menos vai ficar feio, o seu pessoal vai. Até agora, nada, só dor de cabeça. Achou aí. Achou? Tá ali embaixo. Olha lá, olha lá, tá funcionando, rapaz. Filha da c***, deixou eu dormir. Uia. Pode ser que tenha mais de um, mais de um furo, mas esse é um furo certeza. Então achamos um furo. Ele tá na emenda do colchão. Aqui, ó. Aqui, ele tá aqui, ó. Ó. Tá visível. É que é difícil ver, né? Então vocês viram que funcionou, né? Muito bem. Aí, Caio achou o colchão, agora vamos ver se tem mais furo e daqui a pouco a gente volta com o remendo, super outproposado, clean glue. Não sei se dá pra ver, eu não sei se dá pra ver aqui, deixa eu pôr um flash aqui, ó. Aqui, tá fazendo, tá fazendo... C***, tá fazendo boleca-cola. Vai, põe o negócio. A gente ficou jogando aqui, meça muito ruim, meça muito ruim. A gente ficou jogando aqui, meça muito ruim, meça muito ruim. Olha aí, olha aí. Olha esse de novo. Olha lá, Bruno, não sabe sacar. Oi. Oi, coitadinha pra f***. Oi, aí. 4 horas jogando, você fica boa. Eu vou contar com a presença, eu vou contar. Olha lá. Oi, aí. Ai, cara, eu tô filmando bó, sim, eu tô filmando tudo errado aqui. Ai, meu dedo já tá colando. Peraí, deixa eu... Filma aí que eu ponho aqui. Você vai segurar o dedo mesmo? A f***. Gente, não faça isso em casa. Isso aqui não vai ficar bonito, mas espero que fique funcional. Vai descobrir daqui algumas horas. Se der, a gente... Patentei a ideia. Patentei a ideia. Se ele der ruim... Cola a primeira questão no mercado com... Você entra a gente murchar o colchão, né? Abrir a válvula pra ele secar, né? O que você acha? Não, eu acho que não, velho. Acho que é melhor assim mesmo. Não, não, porque daí ele vai sugar isso aí. Ele vai sugar pra dentro. É melhor abrir o colchão aqui, ó. Porque daí ele vai fazer pressão aqui, entendeu? Ele vai colar lá direito. Tá bom já, Kai. Vixe, maria, velho. Eu não tô me apertando, eu tô tentando tirar. Eu quero espalhar. Vamos ver se tá certo. Começou. Ó, ó. Olha, você tá vendo? É, tá vendo? Tá vendo? Nossa, mas que isso, gente? É tão difícil assim. Gente. Eu acho que é melhor você ensinar como jogar. Tem que ser isso aí, ó. Olha, olha isso aí. Olha essas pessoas jogando pra ele. Olha, olha. Eles não jogam uma pra outra. Joga pra onde for. Joga pra onde for, é. Olha, bateu com o punho. Bateu com o punho. Olha, olha aí. Eu tô filmando isso. Joga na rede aqui. Olha, olha. Jogou lá pra... Não, essa aí não dá. Essa aí não dá. Essa aí não dá. Essa aí entra no meio da raquete. Puta enrola. Ela nem é assim. Chega, eu vou parar de filmar. Você vai ficar quente até amanhã cedo e eles não vão prender. Vai bater. Vai. Ó, a Jéssica pegou. Jéssica pegou. Tenta com o mapa. Vai bem. Ui. Ui. Ah, não. Tá filmando, gente. Você tá falando. Bota o pi. Olha o Kai. O que é isso, Kai? O que é isso, Kai? O que é isso, Kai? Assim, ó. O Kai quer dar uma raquetada no mago. Eu acho que eu tirei umas 50 fotos sem querer. Me perdoa. Ah, você que chegou? Eu fui tacar no negocinho, na testinha. Tá aqui no off. E para mim, academia, não tem nada mais. Chega, né? Mudança de modalidade. Mudança de modalidade. Nossa senhora, é difícil. Não, tem que começar daqui e vai para lá, vai. Não, não. Sem a mão, sem a mão. Calma, solta. Então vai. Eu tenho que chegar até ela da ponta. É, vai. Meu Deus Cristo, meu Deus do céu. Não, mas nem f*** que é tão difícil. Vai, Kai. Vamos lá, mano. Eu queria... Só mexer, não é possível. Caralho, mano. Não é possível que eu tô difícil assim, velho. Não dá. Não dá. Não dá. Que isso, mano? Não, não é possível. Não, é impossível. Vai. Tá superfano? Tá superfano. Tinha que ela ia cair, velho. Tem uma trilha de bike, então, ó. Não pode entrar sem instrutor, ó. E não fume, ó. Por favor, não retire nenhuma madeira dessa área. Lembra que o meu dedo enxoto? Enxoto o quê? O meu dedo lá, em gramado, quando a gente foi no arvorismo. Ah, é verdade. Aí o bicho me ficou, falei, não é pra eu ir. Aí eu devia passar assim. Se o seu carro quebra, a hora que você vai pro lado de paraquedas, aí você vai. Olha lá, velho. Olha como é que nasce uma mosca, ó. Tá sozinho. Ah, não, tá ali o mosquito ali, ó. Tá ali, ó. Ó, tá ali, ó. E assim, nessa é a mosca. Vai! Agora eu tô filmando. Por isso, velho. Vai pro xxxx. Constrangido, velho. Aqui é uma área de camping bem aberta. É Lakeville, acho que é o nome. Aqui tem energia ali, ó. Nossa, não tem energia. Nossa, é Highlander. Tá com o cara faz 18 anos e não sabe a tatuagem que ele tem? É uma flor de lotes, lá. Eu não sei o quão importante é isso, mas ele falou que é uma flor de lotes. Qual que é a história da flor de lotes, já que você tem a tatuagem? Ah, Vitória Regia, né? Vitória Regia. Vitória Regia. E por que você atuou uma flor de lotes? Ah, porque... Porque tá com o Buda, né? O Buda e a flor de lotes é uma combinação. É, lado a lado. Por que você atuou o Buda, então? Ah, porque Buda, né? Essa é a definição porque ele tatuou a tatuagem dele. É. Tatuou a tatuagem. Olha, se cair no mar, já sabe que morrer afogado não vai. Nossa, tá protegida. Não afunda nevermore. É por causa dos árabes aqui, ó. É por causa dos árabes aqui, ó. Quer marcar um... Fazer uma marcação aí? Pega uma pedra. Pega uma pedra. Não, pega uma pedra. Pega uma pedra. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem um bicho aqui, ó. Tem um bicho aqui. Tem um bicho aí. Com certeza tem um bicho aí. Tem vários bichos aí. E esse caminho vermelho aqui? Esse aqui é da bike, ó. O negócio é no carro da bicicleta e sair todo mundo pedalando pros lugares. Private. Vamos montar a barra caindo. Ninguém vai nem ver. Ninguém vai nem ver. E quem nem fala, nossa, os caras moram aí. Da hora. Dá pra eu tocar parabéns? Não, 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 não. Deu Ré e Fá, peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Tá dando nó aqui, ó. Nossa, peraí, peraí. Aqui, ó. Aqui, ó. Passa por aqui. Não, Kaique. Passa aqui agora. A orquestra vai começar. Errou. Aê! Aê! Parabéns pra você, parabéns pra você agora. Aqui, ó. Aê, mãe. Errou! Ia pra trás, tem que fazer. É. Não, não, não vai se fazer não. Dei, falta o roxo. Faltam o roxo? Não. Tá, 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 tá. Eu vou ver se aprendendo. Então, vai, vamos ver. Músculo. Aê! Agora faz o Ré e o Fá no Dó, mesmo que o Dó é aqui. Agora, que tá excelente. Vai, 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 vai no outro, vai no outro, então. não tem nada aqui não vai longe não não que era então é que o tempo foi fechando mano a gente colocou a abelha aí que ela tava morrendo para ela começar a recitar ela tava enfiando o bagulho dentro da da planta ressuscitou ela tava uma abelha do jeito que você achar melhor eu não sou monstro eu jamais vou conseguir levantar meu braço hoje à noite mas assim assim não vai ser mais fácil tu vai faz aí eu não lembro só vendo vídeo aqui não vai descobrir eu não caramba tá doendo a mão a carinha aqui aconteceu uma coisa injustada que eu nunca tinha visto pessoalmente eu vou mostrar para vocês sabe aquele filme Toy Story noite no museu que você dorme acontece a festa que aconteceu a festa do xadrez olha aqui ó eles estão tudo bêbado todo mundo caiu no chão o carro só tá o cavalo tá ali pé o peão ali olhando o outro ali encostado na cadeira segurando a cadeira para não cair ali ó tá tudo ali ó aí você pode ver que teve o guarda-sol teve as cadeiras tudo aqui ó tudo arrumado só que bebeu demais crossfit caralho vai correndo até o seu dedo né que é assim eu vou preparar a comida aqui agora porque a gente tá acontecendo um filme ali ó ó o filme participante Fernanda e Caio lá montando a barraca já se foram a volta com a porta filmando aqui ó 18 minuto eu tenho um negócio para limpar monta ela que a gente tem depois vai pode montar serão a gente que vai pra mim hmm e aí e aí aí e aí e aí e aí e aí É uma faca de ostra que você precisar. Deixa eu ver essa faca de ostra, deixa eu ver. Isso é uma faca de ostra? É uma faca de ostra, abre ostra. Por que você tem uma faca de ostra? É uma faca de abrir ostra, porque eu achei que era uma faca pra fazer outra coisa, não pra abrir uma ostra. Quantas vezes você abre ostra com isso aqui? Nunca como ostra. Esse é o problema, nunca como ostra. Pra comer coisa já vir, né? Não, eu nem ia precisar, velho. Só quero tentar e fazer isso aqui, ó. O solo é feito de pedra. Tá amassando tudo o bagulho aqui, ó. Ih, seu ferro é mais fino que o meu. É bem fininho, né? Tô tentando achar um lugar do solo aqui que não seja tão duro, velho. Aqui é tudo muito duro, ó. Olha aqui, nem risco o chão. Aqui? É. Olha, achamos o spot aqui. Olha, o Fernando é profissional, velho. Ih, mas também é só ter um pedaço, né? Tá bom, não sei mais que isso. Vai dar meia hora certinho. É, deixa eu ver quantos minutos deu. Aqui, ó, 30 minutos, ó. Aí, rapaz. Profissional, não, profissional a barra dele. Ó, montadinha profissionalmente, ó. Não, tá bonitinha. Vai dar melhor que a mais bonita que a nossa. E eu vou montar com o nosso novo fire pit, que eu falei que ia mostrar pra vocês. E eu vou mostrar o fire pit. Olha que bonito, olha. Põe música bonita de fundo, assim, ó. A gente comprou lenha, a gente comprou lenha. Dois negócios de lenha. Acho que dá, né? Aqui. Você acha que dá, Jéssica? Você vai fazer umas três da manhã? Dá. Que horas você vai dormir hoje? Daqui a pouco. Hã? Ela pôs a coisa tudo errada aqui, ó. É aqui que põe. Mas não vou usar. Você vai fazer assim a cozinheira? Tá, aqui eu tirei a caixa profilão daqui da churrasqueira, ó. Agora eu só acendei esse papel aí, ó. E ele já pega cheiro. Pega aqui. Pega fogo e tudo. Carbomonóxido em inglês, vai. Fala. Carbomonóxido. Você já tá escrito em inglês. O que é que eu vou falar em português, então? Dióxido de carbono. Ó, profissional, formado em química. É, muito diferente esse nome. Vou queimar o dedo fazendo isso. Tenho certeza que vou queimar o dedo. Tutorial de como acender a churrasqueira. Deixa a churrasqueira. Você vem aqui, ó. Cuidado não corta a mão, hein, Kai? É. Ah, não, agora deu bom, agora deu bom. Deixa eu fechar aqui, né? Essa é a vedação da churrasqueira. Taca fogo. Caralho! Cara, pegou fogo, pegou fogo. Agora é só esperar, ó. Se o fogo não apagar. Apagou. Puta que da merda. Peraí, peraí, peraí. Vou usar um negócio que eu comprei. Abre o negócio desse desse fogo aí. Aqui, ó. Vou usar esse negócio aqui, ó. Vem como é que eu vou fazer aqui agora. Tem o isqueiro segurando. Agora eu vou pôr aí na churrasqueira mesmo aqui, ó. Vou comprar aqui. Olha, olha. Tira a confronda aí, meu amor. Não, por enquanto tá atuado. Aí, agora já era. Apaga nunca mais agora. A gente deu de olho ali, ó. Agora eu vou pegar fogo no negócio ali rapidinho. Olha lá. Agora já era. Olha lá, pegou, 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 pegou. Tá pegando fogo, bicho. Então vamos ligar. Como é que é? Aperta o número 1, liga. E aperta o número 1. E agora é pra desligar essa merda aí, meu. E agora desliga. Tá pegando fogo, bicho. Aperta essa merda aí que tá pegando fogo, pô. Já era, pegou. Olha a fumaça que tá até ali, ó. Parece gelo seco. Gelo seco no carvão. Já viu? Só aqui. Eu não sei fazer fogueira aí, ó. Olha aí, ó. Eu não sei se é churrasqueira, ó. Tem até fumaça. Olha o fogo pegando. Olha a faca que ela trouxe. O que aconteceu, Fernanda, com a sua costa, meio suja, parece? A sua costa? Tampouco. O que aconteceu aí? Nada, não. Uma hora depois... Tô... Acabou? De boa, né? Acabou de acabar? Acabou. Agora o que vai precisar fazer? Usar a faca de ostra. A faca de ostra é bom, importante. A Jessica inventou um novo pão. É pão queimado de alho. Porque ela deixou de churrasqueira exatamente um minuto. Olha o que aconteceu. Mané come, cadê? Amor, deixa um bolo desse jeito. Você vai quebrar ele no meio. Nossa, olha lá. Hum, tá bom. Jessica, adorei seu pão. Muito obrigado. Não ficou bom mesmo. Não tá ruim não, ficou bom. Tá igualzinho a espirra. Não, a espirra tava pior. Ah, você queimou. Não, ela queimou. Ah, foi você já. Eu sempre queime tudo. Odeio cozinhar. Não tá bom o pão? Ó. Amor, tá bom. Parabéns. Bom, como a gente tava ocupado na churrasqueira ali, a gente precisa contar um negócio que a gente fez. Jessica, o que a gente fez? Colocou hambúrguer no meu prato. Colocou hambúrguer no prato vegano. Como você sente, Jessica? Traída. Traída. É, meu pedido não foi atendido. A churrasqueira agora que ficou bom, agora acabou a carne já pra pôr. Daqui a pouco a gente põe mais, ó. Ó os nossos pratos especiais. Qual que é o mais completo? O que que tem, Fernanda? Vamos ver se você sabe tudo. O que que tem tudo, vai. Maionese, ketchup, hambúrguer, salame tipo 1, salame tipo 2, queijo tipo 1, queijo tipo 2, presunto, tomate e alface. E o pão? E bacon. E bacon vegano. Ó, o bacon é esse aqui, ó. Parece um chinelo havaiano aqui, ó. O anti-bated. E ó o pão de alho, como ficou, que beleza. Mas ficou gostoso. Já comeu pão de alho? Já. Você acordou ali, né? Não. Tá gostoso, amor. A outra vez que eu vim no campo, o drone tava zoado. Esse aqui, ó, tá novo. Vamos fazer um vídeo aí pro drone, vocês vão ver, ó. Quer criança? Vai, pode levantar. Tá rolando um momento paulista aqui agora, ó. Olha o truco. Quem tá ganhando? Eu e a Fer. Por quê? Porque a gente joga melhor que vocês. Não. Por que tá ganhando? Porque a gente é boa? Não. Porque vocês são ruins. Por que é paulista? Porque é truco paulista, isso. Onde nasceu, Fernanda? Vinhedo. Vinhedo é onde? São Paulo. E São Paulo, quem nasceu? São Paulo é o quê? Paulista. Nem sei, agora eu já pensei. Vamos ver minhas cartas aqui, ó. Olha que beleza, ó. Essa é a mão que caiu pra mim, ó. Olha que beleza, ó. Vamos ver se ele deu sinal, ó lá. É, agora eu vou dar sinal como? Tá com você, Fernanda. No momento eu achei que era outra. O homem vertiu. Eu não consigo dar sinal, eu acho que eles tão me olhando. Eles me olharam bem na hora que a gente passou o sinal. A Fernanda, ó, é uma dica, você que tá jogando comigo. Por isso que ela não vai jogar truco? A Fernanda é quando ela fica assim, ó. Com o beiço vermelho. Com o beiço? E com a cara branca. Mano, é porque ela tá cheira, cara. Com o beiço vermelho, cara branca. É. É verdade, Fernanda? Não, né? Acho que ela não sei. Tá 1x0 pro time feminino. Tá 1x1 agora, a gente tá que nem ganhou aqui. 2x3, 1x1, 2x1 na mão de 11. E aí mandou, sim. Olha o céu como tá bonito, ó. Totalmente aleatório isso que eu falei agora, velho. Fernanda, quem descura essas músicas aí? Se dá copyright na música, a culpa é sua. Cadê a bola? Meu Jesus, vai, rapidinho, vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Joga aqui, meu amor. Joga aqui, meu carregão, vai. Já cansou. Olha, 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 quase caiu. Preparar aqui a fogueira agora, ó. Começar com essa madeira aqui, ó. A minha faca de ostra, que o Caio falou que não seria abanado. Eu não vi que você tava filmando, me perdoa. E depois o outro por cima, esse aqui, a slow vai ficar queimando. Eu acho. Acho que você pode botar aos poucos, acho que não precisa botar tudo de uma vez, não. Então, vamos botar só dois, então. Não, três, três, três. Faz assim, faz um x assim, ó. Coloca no meio aí. Mas não vai ficar um x. Não vai, não tem como, porque tem três, né? Faz assim, coloca os outros. E volta. Olô! Vai ver, se não mexe, não entende. Olô! Nossa, me arrependi só de uma coisa. Põe a outra. Vou botar minha camiseta, tá bem. Vou tirar esse moletão, pelo menos. Deixa a moletão pra brilha lá. É isso? É. Você não trouxe a camiseta? Eu achei que eu tivesse trazido, mas não achei. Não acredito. Não, pera. Vem lá, tá na minha, amor? Mano, não acredito. Menos o quê? Tô falando, não acredito. Acredito se quiser. Nossa. Mano, não vai, não vai. Posso falar com você, não é isso? É um tchauzinho ali pra câmera, tá? Tá filmando o setor do pitzão. Eu andando pitzão. Ai, tem tempo de chutar, não conseguiu. Pode letar o seu de movimento, por favor. Puxa o zoom aí. Aqui, ó, como é que acende aqui, ó. Põe o fósforo aqui dentro aqui, ó. Põe o fósforo gigante. Põe ali, acende. E tem mais as linhas aqui, ó. O cara vai montar o design da churrasqueira agora. Vou montar. É tudo uma questão de... Vai montar o design agora. Técnica, engenharia. Muitos anos de técnico. O design é muito bem pintado. Ficou muito bom o design. Aí, ó, que beleza ficou o design. Ó, é isso que você põe aqui, ó. Diz a Jéssica que vai caber tudo no carro. A gente faz milagre, vai caber. Caber tudo nessas tralhas aqui, a mesa. Quatro cadeiras. O Caio. Duas pessoas. Ó, cadeira, o fire pit. A Leandra vai queimar tudo hoje. A barraca dele. A minha barraca ali. E mais a Jéssica e a Fernanda. A Jéssica tá na posição não muito favorável pra ser no vídeo. E tudo nesse monte de coisa aqui, ó. E Malco tá lá dentro. E Malco tá na casa. Só a mala do Caio já ocupa o carro inteiro. Só a minha mala já ocupa o carro inteiro, é verdade. Ó o lampião do Caio, ó. Caio tá iluminado. Tô. Daqui a pouco a gente vai botar fogo no negócio aqui, ó. Olha lá a função que tá acontecendo aqui, ó. Todo mundo fazendo mistur quente, ó. Três pessoas fazendo mistur quente. Se não sabe, seria a fogueira. Cadê o... O isqueiro, Caio? Acendeu já era. É, mas eu pergunto que você acendeu, né? Ih, esse acendedor aí tá... Um, dois, três, pegou. Tá posto, suco, mano. É posto no caralho. Será que vai funcionar isso aí? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ixi. Eu tenho que fazer uma função aqui, peraí. Mano, é... Parece que tá pegando. Se pegar nessa madeira grande aí já era. Nunca mais apaga. Acho que... Acho que eu vou conseguir, hein? Eu acho que eu vou conseguir. Eu acho que você vai conseguir. Eu acho que eu vou conseguir também. Já era. Agora é só manejar os pau aqui, ó. Tem imo, bagulho, velho. Olha aqui. Tá pra fazer... Ah, 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 ah. Acho que o rasqueiro iluminado, velho. Não apaga não, não apaga não. Tá se for mais por trás do bagulho isso aqui. Fiz a cabaninha ali, ó. Olha essa imagem como é que tá ficando a hora, velho. Olha lá, olha lá, chama saindo. Isso é um bom sinal. Tá ficando a hora a imagem aqui, ó. Aí, ó. Pegou, jovem. Pegou aí, ó. Pegou. Pega essa imagem, ó. Tá pegando fogo, bicho. Pegando fogo? Derretei a GoPro, sim. Ah, não. Dá bom assim, ó. Quanto top é a imagem? Não vou sentar. Cuidado pra não pegar fogo no palito, hein? É. É um pouquinho só, galera. Pegar fogo no palito, você joga lá dentro. Nossa, só o fogo, galera. Nossa, mas tá muito, hein? É, mas por que vocês colocaram tanto assim, gente? É perigoso. Valeu, galera. Muito obrigado. Criou a casquinha, assopra, sabe, né? Começou a ficar flambado, tá ficando bom. Nossa, marinha no fogo que tá aqui, tá bom ali, ó. Olha aqui, ó. Nossa, tem imo tudo. Olha aí. Quando vão querer dar uma passadinha aqui, ó. Ó, ó. Gente, o César, isso aqui tá parecendo o bombeiro, hein? Chama o bombeiro, tá pegando fogo, hein? Tá pegando fogo, pô. Chama o bombeiro, lá. Olha aí, como tá o seu aí? Gente, momento cultura. Vocês precisam saber disso. Eu não sabia disso na minha vida. Caio, explica pra nós o que tem que fazer. Se a pessoa tiver com muito soluço, aí eu vou pedir pra Fernanda falar a frase. É uma frase mágica, uma frase, você tem que falar só uma palavra, uma palavrinha e o soluço vai embora. Repete comigo. Leite, leite, leite. Leite, 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 leite, leite. Pode falar agora. O que tem no fundo do poço. Água. Fala água, acabou. Falou água, já era. Jéssica, é verdade ou não é? É, passou. Isso acabou de acontecer. Eu tava levantando pra pegar açúcar, né? Que uma colherzinha de açúcar passa e aí passou. Eu testemunhei isso. É verdade. Mano, eu nunca fiz na minha vida. Eu tomava um monte de água, eu ficava tomando água sem parar, tipo, por um minuto. Até passa a soluço. E comer açúcar. Mano, leite, 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 leite. Jura, né? Três vezes, depois o que tem no fundo do poço, a água. Passou a soluço. Passou a soluço. Passou a soluço. Estamos aqui, ó. Agora é meia-noite. Quatro horas com a churrasqueira ligada. Com o fio e o piso ligado. Tem mais um saco de lenha lá pra nós fazer. Só que já deu. Todo mundo já comeu marshmallow, todo mundo já comeu, todo mundo com sono. E essa madeira infinita aqui não queima essa rosca gigante aí, ó. Colocou cinco horas da tarde, essa madeira não acaba nunca, velho. Aqui é o nosso instintor de incêndio, caso alguma coisa aconteça. A gatinha de som que tá 100% de bateria dele, às três horas da tarde. E é isso aí. A felicidade. Vai te jogar aqui no centro agora. No centro aqui, amor. Aqui, ó. Ali, ó. E assim, terminando a nossa noite, da madeira infinita. Com o Caio mexendo com o Pokémon ali, ó. Esse é o Squaredo, velho. Bom dia. E adivinha? O colchão não mexeu. Estamos mexendo ele agora porque a gente vai embora. Pegamos aqui o lixo. Vamos jogar o lixo e desovar a lenha. Por quê? Porque comprou dois sacos de lenha. E a lenha sobrou um saco de lenha. Então, vamos devolver o saco de lenha. E levar o lixo no lixo. Tentar dinheiro de volta, né? É. Aí jogamos o lixo no lixo. Teoricamente, porque não tinha divisão lá, então colocamos o lixo lá. O problema não é mais nosso passando pra frente. Agora, a lenha, o que aconteceu com aquela lenha? Pedimos reembolso. Aceitaram? Aceitaram. Por quê? Porque Covid. Falou que ia ter que limpar o saco. É. Comprou, tem que manter, não pode passar pra ninguém. Se quiser vender pra alguma família aí, vende. Falou. Foi isso mesmo. Falou que ela vai ter que limpar o saco. Aí ela falou, então tá bom. Aí nós fizemos o quê? Limpamos o saco. Pegamos, achamos um fire pit no meio do mato lá, jogamos todas as madeiras lá dentro. E o que aconteceu depois que jogamos as madeiras? As galinhas. As galinhas começaram a tudo correr atrás de nós. Mano, um monte de galinhas. Então assim, agora a gente vai desmontar o acampamento. E eu queria tirar uma foto da barraca, mas acho que já desmontou. Mas não tem problema, né? A gente conseguiu colocar tudo pra quatro pessoas dentro do S3, do S3, do S3, do S3, tudo. Porque a gente não tá legal aqui. Eu não quero saber, tem que registrar. Mas tem mais S3 ainda. Então vamos por aí, ó. Dobra ele, tem que dobrar ele. Certo? Peraí, vou ajudar. Unbelievable. Unbelievable. Olha aqui, quatro pessoas no DS. Duas barracas, quatro cadeiras, uma mesa, comida, bebida, arroz. Dois edredons, mala até umas horas. Brinquedos, mochila. Dois edredons, quatro travesseiros. É três pessoas, né? Porque uma sumiu já, não foi ali. É, tá ali atrás dele. É isso aí que a gente tá vendo aí, ó. A gente vai pra Nárnia, pra nos gerar, de lá vai ter que fazer. Então é assim que a gente termina o nosso camping. O nosso vídeo do camping. O DS fazendo milagre. Melhor que van. Tá rebaixado. Tá com o centro de gravidade mais baixo. Dá pra ir mais rápido agora. Então galera, é isso aí. Tchau. Fala aí o final do vídeo, Kai. Inscreve no canal, clica no sininho, curte e deixa o like, eu espero. Comenta no comentário. Comenta no comentário e segue o Instagram lá também. Falou, é isso aí. Fui. Como é que a gente descobriu, gente? Posso me mexer agora? Pode. Tchau. Tchau.